Olha só gente que fala Carlão, começando com essa panorâmica aqui da Fazenda Relva E aqui atrás um lote maravilhoso, uma vacada Nelore aqui, uma vacada P.O. Nelore da Fazenda Relva Que pertence à genética aditiva, é um show E aqui do meu lado está um dos responsáveis por essa seleção que é o César César, qual que é o diferencial da seleção aqui? Me conta Bom, o primeiro que chama a atenção é a docilidade, né? Isso foi uma prioridade determinada e sempre sejam animais mansos Dentro do programa, as outras prerrogativas, outros cuidados são quanto a fertilidade e habilidade maternal Então a gente consegue ver vacas com excepcional qualidade maternal Os bezerros ao pé muito bem criados e vacas muito férteis Isso é pela pressão de seleção e os cuidados e os desafios que ela vê sobre a vida toda dela aqui Eu estava vendo um bezerro aqui, até perguntei para o vaqueiro Escuta, como é que é? O que dá de ração aqui para o bezerro estar bonito desse jeito, hein? O trabalho aqui não há distinção, é pela fazenda, as fazendas já são direcionadas A fazenda que tem animais novos, são as precocinhas, são melhor qualidade de pasto e tem um cuidado especial Esse aqui, como só trabalha na relva só com vacas, nós não temos nada de especial Os pastos já são pastos mais velhos, já tem um começo de degradação, já estão tendo necessidade de reformar Esse que vocês estão vendo, então é de braquearão e com o midículo, tá? Esse aqui junto a nós é o midículo E não tem nada especial a não ser o sal mineral, tá? Aqui só tem sal mineral, esses bezerros só vão receber ração quando vão ser desmamados e transferidos para outra fazenda Que é o outro foco da seleção, então Pois é, essa belezura que está aqui na bezerrada, então é genética pura É, é o processo que vai se acumulando, né? A habilidade dessas vacas, então, você pode observar tanto no ubre como no desempenho desses bezerros, né? É a produção de leite dessas vacas, a docilidade dessas vacas Isso está compondo em conjunto que resulta num bezerro muito bem criado Um excelente acabamento de gordura, como a gente já consegue observar É isso aí, gente, é a qualidade da genética aditiva Nelore de primeiro fundo e o Fala Carlão desta tarde vai ficando por aqui